Olhe isso, eu vou estar guardando meu respirar. Neste vídeo eu vou falar sobre a camisa de futebol de 2020 e 2021. Vamos fazer isso, vamos falar sobre jerseys. Seus malucos por camisas de futebol. Jerse lovers, bem-vindo de volta ao canal Mr Jerseys. Se você está assistindo isso pela primeira vez, muito bom conhecê-lo. Meu nome é Marcelo e minha paixão está falando sobre futebol e futebol. Eu faço vídeos como esses, fazendo revistas de futebol para vocês, como eu fiz para essa camisa incrível 2020 e 2021 Valencia 3rd. Eu tenho o link desse vídeo aqui. Na descrição você vai encontrar um monte de vídeos que eu vou falar, você sabe, nesse vídeo, para que vocês possam ver os links. Essa é uma beleza, eu encontrei essa durante um vídeo de futebol de futebol. Eu encontrei mais, eu encontrei um desse vídeo, eu encontrei o Senegal. Eu vou ter um monte de links na descrição abaixo, se inscrever. Então você vai encontrar tudo isso nesse canal. E se você gostou, você só precisa fazer o hat-trick. Se inscrever no canal, se inscrever no botão de like e se inscrever na pequena campanha. Assim, você nunca se esquece de nenhum vídeo aqui no canal Mr Jerseys. Antes de falar sobre esse incrível 2020-21, Ivor Coast Home Jerseys, que não é meu tamanho, mas, de novo, como o vídeo do Senegal, esse vai ser um tamanho abaixo. Fique com mim na descrição do comentário abaixo, mas eu só tive que comprar para mostrar para vocês, como bonita é esse design. Os fitos, mas não me prejudicam muito. Vai ser um pouco firme, eu vou tentar não respirar muito, então, você sabe, não vai ser tão ruim. Mas vá com mim na descrição do comentário abaixo. Antes de fazer isso, deixe-me falar sobre os jerseys que eu estou usando nesse vídeo. Veja uma olhada nessa bonita roupa. Esse é o 2018 Ivor Coast Home Jerseys. Olha isso! Parece simples, mas não é. Você pode ver alguns... Eu não sei se vocês podem ver muito bem, mas há um padrão aqui, um gráfico, meio que parece um tipo de pedaço. Não pedaço. É muito difícil mostrar para vocês agora, mas faça que vá para o meu Instagram e olhe para esse jerseys, embora eu acho que essa foto você não pode ver isso. É tão subterno, o gráfico... Deixa eu tentar de novo, deixa eu tentar de novo. Você pode ver? Você pode ver alguns, você sabe, quase pedaço. Talvez seja a mesma inspiração do jerseys que eu estaria falando aqui. Vamos ver, vamos ver. Eu realmente gosto dessa roupa aqui, a cor é legal, é muito estressante nessa parte, muito estressante aqui, as cores da Ivor Coast. Eu gosto de todos os logos de Puma, e esse é um bom jerseys. Olha isso, olha no fronte, olha no trás. E agora vamos falar sobre o jerseys da Ivor Coast Home Jerseys. Esse é o 2021 Ivor Coast Home Jerseys made by Puma. Olha essa maravilha jerseys, e vamos falar sobre alguns detalhes desse jerseys. A inspiração vem do nome da Ivor Coast do Ivor Coast do Elefante. Você pode ver por essas estrelas que não seguem na mesma direção. Eles têm diferentes tamanhos, eu diria, e eles têm o padrão de elefante em cada estrelas. E as estrelas, eles simbolizam os tucos, os tucos de elefante. Beleza, certo? O que você acha? Eu gostei, eu realmente gostei. Deixa eu mostrar alguns outros detalhes. Eu estou pegando aqui a média de tamanho do jerseys, não a minha tamanho. Muito similar, como eu disse, ao Senegal, que não era a minha tamanho. Essa é a média de tamanho, não grande, mas é bonito. Eu só tive que mostrar para vocês. E você vê, esse cabelo de torno. É um colar de Henle, como vocês podem ver. Tem esse padrão de botão de botão. Vou abrir aqui o botão. O botão é branco. Eu realmente gostei disso. Eu gosto quando o botão segue outra colar, porque você pode realmente ver, e dessa forma, ele se tornou invisível. Eu realmente gostei disso. Olha isso. Tem o Ivor Coast do Ivor da colar. Eu realmente gosto de que todos os tucos, eles trazem a impressão de elefante. Nas tucos, na frente, ambas tucos. Na trás, você não vê, na verdade, o gráfico. E é branco com verde. Tem um pouco branco de branco no tucos. O puma é verde. Essa área na borda é verde também. Não tem todas as folhas, mas principalmente as folhas, o que é muito bom. Eu realmente gosto desse detalhe. O que mais temos aqui? A fruta está embriagada. Veja, esticado. O puma logo também. Todos os logos de puma. O que mais temos? Temos o label de autenticidade aqui. Aqui. Temos o Drycel branding aqui. Agora, veja o vídeo todo o caminho. E no final do vídeo, eu vou usar o tamanho médio, então você não vai perder isso. Veja o vídeo todo o caminho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí